Essa não é a primeira vez que a Prefeitura de Caxias estabelece uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, que abrange os serviços do SESI e SENAI. Desde junho, quando chegamos aqui, a FIEMA vem sendo nosso parceiro. Iniciamos lá naquele primeiro momento, quando a dificuldade de dar manutenção em respiradores era gigantesca. A FIEMA se colocou a favor, fez de Caxias um plano piloto, como o primeiro município a receber os serviços do laboratório especializado em recuperação de respiradores. Nós temos procurado sempre buscar parcerias que possam engranecer o município e automaticamente levar a população àquilo que a gente sonha, que é a cura, que é a possibilidade da redução dessa infecção. E fizemos uma parceria inicial com a FIEMA, onde nós trabalhamos a recuperação de nossos respiradores. Em mais um grande esforço conjunto com a FIEMA, Caxias se prepara para receber um grande suporte no processo de vacinação dos caxienses. A ação em parceria com a Prefeitura vai permitir que a vacinação seja descentralizada e chegue a mais caxienses, tanto nos bairros quanto na zona rural. O trabalho vai acontecer de 19 a 24 de abril. Nós estaremos recebendo esse suporte num bom momento. Por quê? Porque de um lado nós já estamos também iniciando, já iniciamos na verdade, a vacinação da influenza. Então vejam que nós estamos com duas demandas de extrema importância. E aí esse aporte vai nos permitir também tocar a vacinação, a campanha de vacinação da influenza com muita determinação. A quem a gente agradece aqui em público, agradece através dessas imagens, desse vídeo, a todos que fazem essa instituição, essa corporação que é a FIEMA, que tem contribuído não somente com o município de Caxias, que tem contribuído com todos aqueles municípios que precisam desse aparato, mas especialmente o município de Caxias, que tem nos ajudado a contribuir para que possamos continuar a salvar a vida. O sistema FIEMA, através do SESI, está juntando forças com a Prefeitura de Caxias para juntos trabalharmos na campanha de vacinação contra a Covid-19, buscando acelerar e aumentar o percentual de imunizados na cidade. Sabemos que essa pandemia vem maltratando muito a nossa economia e também as nossas famílias, que estão tendo perdas significativas. Por isso, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, através do SESI, está fechando a parceria com este município para garantir que, o mais breve possível, possamos voltar à normalidade das nossas atividades.